Eu fico feliz O que é vindo rolas comigo? Será que tu consegue? Doces, doces ou travessuras? Doce Você não quer uma travessura? Não, porque eu sei que tu vai me matar Fala mulher, o que tu quer? Quer morrer? Ah, eu só vou tirar uma travessura, tá bom? Não Ih Ah, não conseguiu Eita trouxa Ficou de xereca Aí, agora me dá aí, viu? Morreu na colinhada, só pra prender Pegou a minha faca aí, mano Eu não peguei não, peguei não, peguei não, peguei ainda aí Pegou Eu não peguei não, pô Ficou de xereca, viz? Fala do cast, tu sabe que bruxa não morre não, né? Ah, mas tomou uma colinhada e caiu no chão, ficou feio Ah, tá tirando, tá tirando Ah Não, sai Tchau 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 Tchau